Como eu te prometi, a gente está acompanhando todos os passos dessa questão e a gente vem agora com o líder do governo para nos dar a versão do governo, a versão oficial e a dele próprio, que foi chamado de ditador hoje pela oposição, né deputado? A gente percebeu que o senhor riu e ironizou a questão, mas também que ficou vermelho na hora. Olha Angélica, não há nada de irregular, inclusive eu já esclareci isso, ninguém vai violar o regimento interno, violar a constituição do Estado do Acre, não. O que há é uma choradeira muito grande por parte dos deputados da oposição que durante muito tempo ditaram os caminhos que os projetos tinham que seguir na casa, o que eles seriam aprovados ou não, fatiaram a LDO, aprovaram o que quiseram e isso aí acabou, é natural que eles agem dessa forma. Chegou na casa um projeto que trata sobre pequenas alterações na LDO, que já é uma lei que pode ser alterada, essa história que não pode ser alterada, é claro que pode, então as leis não podem ser alteradas, a gente aprova uma lei no nosso país, a gente não pode mais alterar, é claro que pode. Então isso aí será apreciado ainda na Comissão de Orçamentos e Finanças, será apreciado pelo plenário. E se a oposição se achar prejudicada, que algo não foi obedecido conforme o regimento interno, a constituição pode judicializar sim, ninguém vai restringir o direito de ninguém. Nós estamos aqui fazendo um trabalho, um trabalho sério. Agora é natural que um deputado ou outro vá na tribuna, que grite, que fale alto. Os deputados estão no seu papel de fazer oposição, também já fiz isso, não fico chateado com isso. Ditador, me chamar de ditador, quem sou eu para ser um ditador? Estou aqui tentando fazer um trabalho de organizar a base do governo para aprovar os projetos e dentro de breve nós vamos votar vários projetos do interesse do povo do Acre. Deputado, então não existe nada de ilegal, porque os deputados de oposição, a gente entrou com eles antes, com vários deles, com todos os que apareceram pela frente, a gente acabou fazendo entrevista, porque a gente quer levar a informação o máximo possível para quem está nos acompanhando em casa. Todos eles foram unânimes em dizer que não é legal isso, que a LDO já foi aprovada, foi promulgada, etc. E que a LOA já está na casa e que a discussão agora é LOA, não é mais LDO, que a LDO antecede a LOA. O senhor disse que não tem nada de ilegal, mas como é que vai ser feito isso? Angélica, vamos pensar da seguinte forma então. Digamos que nós aprovamos uma LDO que tem um erro grave, grave, e que passou despercebido. Não pode ser alterado? É claro que pode. E são apenas alguns artigos. Os deputados da oposição suprimiram nas comissões, outrora, quando eles mandavam, faziam o que queriam na casa, suprimiram artigos, suprimiram parágrafos. E esses parágrafos estão retornando porque são importantes para a governabilidade do Estado do Acre. Eles alegam que a convocação para a reunião da COF foi feita via WhatsApp. Então não é válida. Agora imagine você, então todas as leis aprovadas nesses quatro anos que eu estou aqui, não são válidas? Sempre a convocação foi por WhatsApp? Sempre, sempre a convocação por WhatsApp, porque facilita. Embora o regimento interno diga que tem que ser publicado no diário, com 24 horas de antecedência, mas a partir de agora nós vamos fazer assim. Se eles estão exigindo isso a partir de agora, não tem problema. Vamos cumprir o que diz o regimento interno, não convoca-se mais pelo WhatsApp. Então isso facilitava a tramitação, facilitava, ganhávamos tempo no processo legislativo, mas tudo bem, para não haver questionamentos, vamos obedecer rigorosamente, epsilíteres o que diz, regimento interno, constituição do Estado do Acre, não que nós não obedecêssemos, apenas uma facilidade de convocar pelo WhatsApp. Sim, adequando-se à tecnologia, porque hoje se resolve tudo pelo WhatsApp. Mas eu quero voltar a essa questão da LDO aqui, não da convocação, da LDO. O deputado Genilson estava presidindo a sessão e arquivou o projeto. Como é que vai ser agora? O governo vai enviar outro projeto da LDO para essa casa? O deputado Genilson não tem o poder para arquivar o projeto. O projeto não foi nem apreciado. Ele, porque está momentaneamente no exercício da presidência, já que é o vice-presidente, vai arquivar o que vier à sua cabeça? Não, não pode fazer isso. Isso sim é abuso de poder, isso sim é agir como um ditador. As coisas têm que ser conversadas. Se quer arquivar, se tem argumento para arquivar, vamos reunir, vamos conversar e expor esses argumentos. Aí sim, deliberar no plenário. O plenário é soberano, o plenário é quem decide. Mas ele sozinho, por esse ponte próprio, dizer que essa matéria está arquivada, não vai ser nem apreciada, não pode fazer isso. Isso sim é ditadura. Mas é da esquerda acusar o seu adversário daquilo que você é, do que você faz. Eu queria saber o seguinte, quais são os próximos passos agora, então? Fizemos uma convocação para a reunião da COF, Comissão de Orçamentos e Finanças, para amanhã, às 11h15 da manhã. A comissão vai se reunir, vai apreciar esse projeto, que são poucos artigos que alteram a LDO. Alteram, não é uma nova LDO. São pequenas alterações. E em seguida, estará apto a ser votado no plenário. Ok, muito obrigada, deputado Jeline Diniz, líder do governo, aqui dando as explicações para você que está acompanhando tudinho aqui com a gente, né? Porque aqui no Notícias da Hora você sempre sabe de tudo em primeira mão. Tchau. Tchau.